Já foi para um spa, meu irmão? Uma vez só, eu acho. Foi uma vezinha? Tu curte essas coisas de massagem e tudo mais? Não. Tu não gosta não, né? Não. Muda o tema. Muda o tema. Acertamos o lugar. Muda o tema. Vamos agora para a academia. Imagina, nunca era. Já foi feito tudo no spa. E aí, tu não gosta de massagem não, né? Não gosto. Acho muito pessoal, entendeu? Sim. Parece besteira, mas não sei. Quando uma pessoa que eu não conheço me toca muito, eu fico... Fica mexendo? É... Não conheço. Não tomei um negócio antes. Eu fiquei com vergonha porque a primeira vez que eu fiz massagem foi uma senhora, que claramente era só a senhora. Sim. Era só a senhorinha. E ela fazia massagem muito dedicada e eu não estava gostando, mas não tinha coragem de falar isso para ela. De falar... Porque ela tinha cara fofa, era uma senhora fofa. Sim, mano. Carinha, tu pensa. Uma vez que ela chegava em casa e comia um bolo de fubá, um café. Nossa senhora. E ela dando aquela que pega na lombar aqui e vem o dedão por trás? E tem uma massagem que às vezes... Agora é de frente. Não precisa, já valeu. O cotovelo. O cotovelo é foda. Agora uma coisa que eu notei, graças a Deus, o braço grande está malhando há muito tempo? Um pouquinho. Um. Acho que dois anos. Dois... Porra? Porra, pouquinho mesmo, porra. Já chegou nisso aí? Eu estou malhando há três, Portugal. O Max lá não conta, pô. O Max lá não conta. Qual é a relação com o teu personal tranquilona? Pô, ele é meio intenso. É mesmo? Do tipo... Seis da manhã, vambora! O delivery da motivação é um pouco errado. Hum, isso aí que dá. Que curioso. Você quer que uma pessoa, sei lá, fale pra você que você vai conseguir como vai? Você vai conseguir. Você vai conseguir, meu irmão. Vamos nessa. Vai, pô. Ele não. Ele já vai pra um lugar meio tipo assim. Você é um merda. Que isso? Que isso? Não deixa. Tá tremendo por quê? Nessa postura. Quer dizer que você é fraco. É isso. E aí olhando com a cara de psicopata. Fiz o olho. Fiz o olho. Fiz assim, ó. Você consegue? Pô, eu consigo! Eu consigo, pô! Na realidade, eu sempre acho que eu não vou conseguir, mas eu fico com medo do que ele poderia fazer. Que história é essa que você malha com as senhorinhas? Como é que é isso que me mandaram? É porque é o público que gosta mais de mim, né? É mesmo? A plateia do Silvio Santos que te curte mais? Tem esse negócio, ué. Brother, que maneiro. Olha quantos tem aqui. Tudo bem, senhorinhas? Tudo bem, senhor? Obrigado. Vão pro salão não, tapa no cabelo aí. Então teu cabelo já tá irado. Pô, tu militão, pô. Partiu. Vinicipe, prepara a música, eu vou pro salão com ele agora pra trocar uma ideia. É no três, é no dois, é no um. Partiu o salão! Vem plateia maravilhosa! Vamos embora pro salão, hein? Vai chegando o Roberto, vai chegando minha equipe. Partiu o salão! Juntou legal aí. É isso. Partiu o salão! Partiu o salão! Pátio salão! Partiu salão! Partiu salão! Partiu salão! Pátio salão! Partiu salão! Pátio salão! Pátio salão! Vem de Mavarabarô! Tem que ver essa caixa de retom...